Quantas ideias cabem num recreio? Estava um dia espetacular, sol, brisa e nada de diferente. Mas quando saíram para brincar, os meninos não vinham contentes. O recreio não era gigante e pouco tinham para fazer. Num espaço tão pouco cativante, brincar tardava em acontecer. E jogámos à bola, vai bater na bordação. E jogámos à macaca, a buscar outro apanhão. Filhinho veio de cara. Vou para a luta daqui. Não é que eu tenho carrinho para passear. Só a xixi, a xixi, hoje é um dia. Todos os dias os meninos pensavam em ter um recreio mais feliz. Com jogos e brincadeiras sonhavam que animassem qualquer petiz. É que tal e mostrar já para a cura, aqui no nosso bairro, se um dos vizinhos partiam numa grande aventura em busca de novos joguinhos. Era uma voz pequenina e baixinha, por sinal. Mas a ideia era enorme e bem-vinda. Era uma ideia genial. Pegaram em cadernos e papéis. Levaram canetas e lápis de pintar. Todos queriam tomar nota do que os vizinhos lhes iam contar. No primeiro andar, logo ao virar da esquina, com muitos gatos sem premiar, vive feliz a madame Miquelina, uma francesa simpática e pronta a ajudar. Mais ao fundo, na mesma rua, vive ali que chegou do Paquistão, um homem pacato e discreto como Lua, mas amigo de boa diversão. Quando eu era pequenino, assim como vocês, jogava um que é que há com os meus amigos. É como apacar, apanhar, mas depois um dos três, procuramos ir em cima e embaixo, por abrigos. Fazer-se as árvores para fugir. Vão a ser para um suar, um buraco no chão. Mas se cedo nós vamos divertir, mas se cedo vão ver que têm razão. Já perto da mercearia, vêem-lhes a cena Conchita, a miúda mais cheia de alegria, a mexicana mais bonita. Faz-me a casa conosco, igual a do teu país. Tens mesmo um gosto. Nós queremos um recalho feliz. Para que desci, doi palai, aná na massa, aná na lira, aná na madalha. Vida, poxa fecha, reche, até a dê. Virando à esquerda, depois da serração, já soube a Tia Né a cantar o funaná. Aquela casa é uma animação e comida boa com farinha de fubá. Um recalho com jogos felizes, meu orino, um tríceps limitado, um grande, um equinote, lá no cabo verde, todo o que é jogar. É com o jogo da mancaia, Tia Né. A si próprio. As regas vão aqui. É o que Deus construiu, não é? Vale a comer na chão. Assim. Lá voltaram todos os meninos com muita vontade de brincar. E o recreio que era pequenino, era agora alegre e bom para estar. A senhora ali deu-lhes um jogo diferente de apanhar. A madame e a clina deu-lhes uma vista colorida. Com a Tia Né aprenderam um jogo de pensar. Com a Conchita estão prontos para dançar. E agora neste recreio há mais vida. Sim! Tia Nééééé!